É na escola da vida que a gente aprende a amar Coração bate forte e sem você já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocorrer Vou ficar por aqui esperando até você chegar Sem você minha vida é vazia demais Não existe nenhum outro amor capaz Foram tantos momentos a dois de amor e de paz Volte logo e me tire da solidão Já não é mais o mesmo o meu coração Desde quando você foi embora e não me deu perdão Canta meu povo, canta! Primeiro amor Não apoio meu coração Primeiro amor Minha vida já não tem razão Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Primeiro amor Coração bate forte e sem você já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não posso ocorrer Vou ficar por aqui esperando até você chegar Vou ficar por aqui esperando até você chegar Primeiro amor Me ensinou tantas coisas que eu já não dá pra ficar Me ensinou tantas coisas que eu já não tem razão Minha paixão atrevida Minha paixão atrevida Minha paixão atrevida Que eu pedi para Deus Amor, obrigado por tudo que você me deu Palma na mão aqui, ó Palma na mão aqui, ó Vai! Que lindo florida! Minha paixão atrevida 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 Minha paixão atrevida